Música Olá, meu nome é Matheus, eu sou estagiário aqui na Associação Mata Ciliar eu sou estudante de Biologia e auxilio no tratamento do setor de mamíferos hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o Tamanduá Bandeira Tamanduá é um termo de origem tipi-guarani e significa caçador de formigas é um animal que tem um nariz muito comprido, mas uma boca bem pequenininha dentro da sua boca tem uma língua também muito comprida e pegajosa que ele utiliza pra se alimentar de cupins dentro do cupinzeiro na natureza, o Tamanduá utiliza suas garras, que são muito fortes pra abrir o cupinzeiro e lançar a sua língua pra pegar os cupins e essa é a importância do Tamanduá no ambiente em que ele vive ele controla a população de cupins quando vocês viajam com seus pais e olham pela janela do carro muito provavelmente vocês veem na parejagem um monte de cupinzeiros isso ocorre porque a população de Tamanduás tem diminuído muito e é muito importante pra nós que os Tamanduás possam continuar vivendo na natureza e vocês sabem me dizer quem são os animais mais próximos ao Tamanduá? os parentes mais próximos? acertou quem disse que são os tatus e as preguiças que também tem garras muito fortes que eles utilizam pra se defender e aí Legenda Adriana Zanotto